Agora que ela vai começar a filmar agora, aí, vai começar. Começou, pode falar. Ó, a Megs agora vai tremer, porque eu sou de forte. Hoje eu sou insuportável. Ó, pai, o Gabriel é legal, tá? Nossa, ó, só tem a coisa boa, tá? Vai até agora... Tirando a cobra. Se eu achar uma cobra amanhã, pai, o Gabriel tá ferrado, eu estou aberta pra não falar.